Satisfação, rima que já começa Rima não tropeça, eu vou fazendo meu freestyle Saca né mano que eu faço minha rima Esse daqui é o herdal do detalhe Faço minha rima de poesia, isso não é heresia Cê tá ligado, é desnecessária Você trombou com eu, logo a revolta da candelária Só decorada, sem contexto Por isso cê sempre vem com essas suas rimas Cê desanima com esse pretexto Sem maldade camarada, você não venda as vielas de barro Cê não honra nem a porrada, o seu vulgo AJS, isso é placa de carro Viela de barro não é mano que eu faço freestyle E você tá ligado, sem demagogia Só que os mano já veio de barro lutando Pra ter uma boa alvenaria Só que também questão de alvenaria Mano, tá ligado que eu mando o papo reto Sabe neto, eu te mato, alvenaria Por isso sobrevivo na proteção concreta Vários quer, alvenaria eu vou no improvisado Foda é vários tentar correr mano E no final das contas só ser alvejado Tá ligado que cê não percebeu Da estrada de barro eu vim amigão Cê não lembra da última vez que aconteceu? Cê falou de alê da candelária agora eu te mato no ato Com a rima que é 157 no busão parada 174 Tá ligado? Tu tá sendo improvisa, você tá por brisa Tipo na cilha Com esse freestyle de velha idosa Vai tomar no seu cuotinha valquíria Papo retão, aí Ei, ei Alvejado Sabe mano, rima boa no improvisado Por isso te mato, minha punch igual te mata Tá ligado que é um tiro teleguiado Mano, deixa que eu te mato na rima Você tá ligado, é tipo procurado Com certeza mano, eu já te mato E não adianta ficar encurvado Ah, ele fala de encurvado Minha rima no improvisado Eu vou fazendo essa sessão Aí amigão Eu vou fazendo minha rima Tá ligado que essa daqui é a distinção Falou de favela De uns papos de cria Não é valquíria Vou fazendo improvisação nessa sala Independente 1980 O cubo na sala Ele veio falando de ao cubo Veio citando até umas referência Apelar pra esse seu método Camarada Eu já conheço sua preferência Falar dos bagulho que acontece na antiga Mano, pai, enlouquecer essa gente Mas humildemente você apanha o tanto Que se esqueça onde vive o presente Você fala até de cubo Você tá ligado, né? Truta que você não viu Sabe, né? Mano, é GR no topo O máximo respeita O cubo em se inscreve Mano, sabe, né? Truta te mato Tá ligado, mano? Aqui finalizo Com certeza tu tá fazendo freestyle Mano, tá ligado que eu já digo Aê, família Pode botar pra dois, lembrando Aê, filha Aê, filha Aê, caralho Aê, prole de rima Quem gostou das rimas do AJS Faz muito barulho Diferentemente barulhos, barulhos Pra rimas do Guinho Aê, caralho O que gostou das rimas do DG Aê, caralho 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 Boa, caralho Você é louco, os caras vão batalhar, meu filho Onde você fez o Oeste? Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho Quem começa a 300 de cada, primessa? São turpites daquele jeitão Aê, caralho Aê, caralho Quem fazer a mãozinha lá em cima Pro bagulho que tá bonito Demorou? Ae, vem assim ó GR é sentido trap, não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se você tá duvidando, brota aqui pra você ver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Meu parceiro AJS, sempre lembro dessa batalha Teve vezes que eu ganhei, teve vezes que eu dei falha Só que você lembra tanto do passado como eu disse no presente Isso tá evidente que hoje truta você sai amassado Se você perde essa porra truta é fita quente É fita quente, cê tá ligado? Sua rima não é de vavela Ou quer colocar fita quente amigo? Então chamo Datena nessa tela Vou fazendo meu freestyle de improviso, essa aqui é a quebrada amigão Faço freestyle de boa, tocando coração só na visão Pra que que eu vou chamar o Datena? Cê tá ligado? Eu represento quebrada Porque é a minha revolução, sua rombada não vai ser televisionada Cê não rima nada, se maldade mano, sua covela já foi cavada Sabe por que vai chamar o Datena? Eu vou te explicar que o papo não é feio Ae amigo, cê tá ligado? Faço minha rima, isso não é recreio Sabe por que amigão? Você rimando? Esse é o receio Pra ele parar de distorcer essa porra, a favela não vive só de tiroteio Mano em um momento eu falei que vivia, você tá ligado aqui no sentimento Se você quer mudar o sistema, seu arrombado, você tem que tá lá dentro Tipo BK, junte-se a eles, conheça todos eles Mas no final do seu plano, seu arrombado, você foi lá e se tornou igual a eles Cê tá ligado? Faço rima, não me tornei grau, isso aí cê fez drama Se eu entrei no sistema, eu mudei pro competo, porque eu sou Barack Obama Ei amigo, deixa eu fazer minha rima, essa aí é sua chance Nossa, eu fã da fila do BK, vou pegar vaçola pra ganhar lanche É caralho Caralho Oh, 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 oh Como cê quer falar de sistema, camarada, tá na decepção Você trampa no vagão e no sistema, nós tamo na contramão Cê falou que eu fui no BK, truta, essa é sua queda Pode marcar na conta do gerente, pra nós é de graça, eu paguei nas moedas Pagou nas moedas, eu faço improvisação Cê falou que nós trampa no vagão, isso eu concordo, demora tranquilão Ae, eu faço a rima improvisada, parei até o maquinista, pois minhas linhas são pesadas Muito barulho pra essa batalha, família Ae, sorte de quem não for sorteado hoje, hein família É isso, família Ae, por ordem de rima, vota com vontade pra um só Quem gostou dessa rima suquinho faz muito barulho É isso, diferentemente, barulhos, barulhos pra J.A.S Ae, barulhos, parabéns Parabéns, senhor